Olha só, de Arassatuba, a gente vai pra São José do Rio Preto. É que um roubo de 4 reais terminou em facadas neste fim de semana. Leandro, vai de uma ao vivo, tá conversando aqui com a gente. Vai de uma bom dia pra você, como é que aconteceu toda essa confusão? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Toda essa confusão aconteceu no fim de semana, no terminal rodoviário aqui de São José do Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que havia um homem esfaqueado no local. Eles receberam essa informação aí depois de analisarem as câmeras de monitoramento do local. Chegando até este ponto, eles encontraram um rapaz de 18 anos que estava ferido. Esse rapaz disse para a polícia que viu quando um menor, um garoto de apenas 15 anos de idade, teria roubado 4 reais de uma pessoa que passava ali pelo local. Essa vítima então foi conversar, foi indagar esse jovem o porquê ele teria roubado esses 4 reais. Esse menor não gostou de ter sido repreendido ali no local. Ele saiu e quando voltou, ele voltou armado com uma faca e atingiu então esse rapaz no braço direito, que ficou ferido no braço direito. Por sorte, esses ferimentos foram leves e esse rapaz passa bem. Agora o menor, o garoto, ele foi apreendido por tentativa de homicídio e está à disposição da Vara da Infância e Juventude, que vai decidir qual vai ser a medida protetiva adotada para este garoto. Toda essa confusão, Casa Grande, por conta de um roubo de apenas 4 reais. É uma situação indignante, não é mesmo? Exatamente, a gente mostra que a vida não tem valor, a gente mostra que a situação dessa molecada, esses adolescentes estão cada vez mais irresponsáveis, mais inconsequentes. Muitos deles, né, Weidman, sabem da certeza da impunidade, por isso que acabam agindo. Então, tem que ter não só essa medida de ressocialização, como também, é sócio-educativa, melhor dizendo, como também tem que o quê? Tem que ter investimento em educação, tem que ter investimento em saúde, justamente para essa molecada não ficar soltando as ruas, aprontando, como nesse caso que nós falamos com o Leandro Weidman. Obrigado, Weidman, falando ao vivo de Rio Preto com essas informações para a gente.